Ouvir dizer que o povo unido jamais seria vencido Mas é cada um por si É o que tenho visto amigo, não ajuda-me Ainda controla o que eu visto e se eu tiver a merda Será que eu posso contar contigo? Falar é fácil mas ora da verdade é que é fodido A aparência de inútil de contar agora é só comigo Muito feio, por aí, disfarçado, armado em vivo Confiar hoje não dá, amigos socotados nem uma mão em estar Complicado o soldado não deixou tu para trás Mas hoje é tipo a leva, tipo tanto faz É a realidade e eu sei que tu estás A par dela só naquela notícia chauvas E cada dia piora desunião a mais Chacura, perfura que vejo é demais Mija em cima dos wax, one love aos reais Aparenta ser o que és e não que tentas ser Esquece as máscaras, deixa-me te conhecer Mensagem é bobo, pensa não ouvir-os e esqueceres Ajuda o teu passo e união tens que manter Só ela faz a força, não é preciso muito para ver Para quem vive de aparências, pouco ou nada é o que parece A gigante é uma humildade, mas no fim ela não cresce Desce e desce e não volta, tem a ganância como escolta Repentinamente mudam o ego e avisam, vira outra Fala-se a união boy, mas falar é fácil Fazer é que é difícil, quando tu julgas ter mais hábil Cagas no outro, bom numbrado, a fama põe de cabeça à roda E já ninguém se junta em faixas, falsos amigos viram moda E é foda, para quem tem noção de amizade Como eu que tudo fiz, mas que caí na realidade E vi que é só o interesse, seja de sul ou norte É que é raro dar em ti a mão, só querem ficar mais fortes Bem-vindo ao meio se ainda não acordaste Ninguém dá nada a ninguém, esta é a verdade Não volta a pedir ajuda, olham para mim com uma luva Não me devem estar a ver que o rapper senta como a luva Olha teu espelho, a aparência é conta Queres mudar de vida e és apontado, brother Cansado e saturado, tu gritas que se afonda Igualdade não existe, a diferença é que ronda Erdes a voz, és preso e espancado Direito a igualdade, acho que nunca foi escutado Prisões especiais para magnatas do Estado Cadeias estão lutadas, cheias de condições no espaço Olha a tuga dividida por cores O racismo que consiste provoca terrores Rajadas de violência provocam mais dores Profundas guardadas na revolta dos cheiros A pá, que é que manda, se és digo não, não Trabalhas demais e no fim nem te pagam Apareças visuais são iludidas sem noção O tempo é contado nos dias que passam Ouço falar em bondade, mas hoje em dia já não existe Já não é questão de vontade, cada um tem o que merece Tu bem podes esquecer, mas o resto do mundo não esquece Felizmente não podes fazer tudo o que bem te apetece Para carregar o espírito, recarregar baterias Sentado a escrever até descarregar o stress Sempre que vos tento mostrar que estou a recar os dias E arrocar motivação, boy, é tudo o que eu peço Criativo no complexo, crie e vivo cada verso Alfa, fligio sem gelo até que a temperatura aquece Humano como o calor, que profana o meu valor Para mim o rap é como amor e simplesmente acontece Carente, inquarente, instável e inconstante Paciente da paciência que nem sempre comparece Eu vejo alguém que é parente, a aparência que aparece Completamente aparente, onde nem tudo é o que parece, man Minha caneta chora, quando pego nela para escrever Sou de sentir que há muita coisa que não é o que parece ser Oh, eu rio De muitos pensamentos na mente Quem vive no mundo em comum Com o objetivo, o que gera a violência Muitos de nós estão perdidos porque vivem na ignorância És a peça no xadrez que nunca passa De peão, julgado pela aparência da imagem vestimenta Carne para canhão, escavo da era moderna No teu mundo, quem te julga é igual a ti ou então pior O exterior é inexistente, se olhares bem para o interior Proclamo a vida de um sofridor pensador Que sofre a dor com muito amor em prol do mundo melhor Fui sempre eu, somente eu, igual MC Hei de levar a arte urbana se morrer dentro de mim Eu não vivo de aparências, sou aquilo que vês Digo que penso na cara, sem muitos porquês Há quem não goste, mas isso a mim não me afeta Sou mais feliz assim, sem nada que me comprometa Tu vives de aparências, mostrando aquilo que não és Fazes de conta, não andas pelos teus pés A vida segue, mas segue mal mano Um dia sai que forá do plano E nesse dia eu vou estar lá para ver cair a tua farsa Vou ser última a rir e ver o ar da tua graça Ei boy disfarça, porque caiu a máscara É a verdade na tua frente, sem aparências Agora encara, encara, mas encara de frente Ser tu mesmo verdadeiro e não algo diferente Porque a aparência não define aquilo que se sente E quando tu tentas ser real, só sabes ser aparente Ei, só sabes ser aparente